O que é 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 Se você quer dizer que ele não pode entrar, vai ficar por isso! Quando ele não vai entrar, ele não vai entrar! a gente já conseguiu mas vida com os homens e com os homens e com muitos possíveis. Então mesmo a gente se sabe que o bebê quem quer fazer. Quando o bebê que vai, o bebê vai. Vamos know que o bebê tem uma espécie de descer. Como ele não faz uma espécie de descer, nós mais precisamos. Até para ter uma espécie de descer! Quem quer fazer essa espécie de descer? Eu não sei. A minha filha tem que fazer isso. Eu não sei, não sei. Eu 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 não sei. Não, 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 não.